Um veículo, produto de roubo praticado contra um idoso, foi recuperado pela Polícia Civil em ação dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos DERF em Rondonópolis. O roubo do veículo Fiat Strada, praticado contra a vítima de 75 anos, ocorreu no dia 10 de janeiro. O idoso estava em frente a uma clínica quando foi abordado por dois criminosos armados que chegaram em um veículo e anunciaram o assalto. Durante as investigações do roubo, os policiais da DERF receberam informações de que o veículo estava ocultado em uma residência. Em diligências no endereço, os investigadores visualizaram o veículo pela brecha do portão, constatando se tratar do veículo subtraído da vítima. Os policiais também encontraram o manual de um veículo Corolla, também produto de roubo no município. Na residência, não havia nenhum móvel, ficando evidente ser um lugar utilizado pelos criminosos para ocultação de veículos. Diante dos fatos, o veículo Fiat Strada foi apreendido, sendo comunicado à vítima sua recuperação. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime. As investigações seguem em seguem em seguem.